Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, Senhor Presidente, inicialmente, justifico minhas ausências, coisa que farei formalmente no dia de hoje, em razão das sessões que faltei, por conta de uma cirurgia que eu tive que me submeter, ainda em fase de recuperação, mas graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, e em breve estarei plenamente recuperado desse item da saúde, que foi uma cirurgia de pólipo nasal. Segundo lugar, Senhor Presidente, ontem foi um dia muito triste, para todos nós, de maneira especial para mim, por conta da trágica situação que levou à morte um jovem bombeiro, chamado Arthur Dourado da Silva. O Arthur era um jovem bombeiro exemplar, orgulho da corporação dos bombeiros e orgulho maior da família, uma pessoa de bem, uma pessoa que tinha sonhos, que tinha planos e que se envolvia com o trabalho com uma intensidade muito grande, porque gostava do que fazia. Ele estava, no momento, trabalhando no patrulhamento aqui na região da Litorânea, e recentemente foi condecorado pela sua atitude de bravura, em dois episódios, onde ele conseguiu o salvamento de pessoas na orla de São Luís do Maranhão. O Arthur, no domingo, eu recebi na minha casa a visita de Josias, Josias Pereira da Silva, que é o pai do Arthur, por sinal, o meu cunhado. E conversamos por 15 minutos. E ele, saindo da minha residência, ele retornava à sua casa. E quando chegou na sua casa, em frente à sua casa, tinha acabado de acontecer. O Arthur se encontrava dentro do seu veículo, com um tiro na cabeça. Todo ensanguentado, tanto ele, Josias, quanto a sua esposa, a Jô, Maria José Dourado, tentaram de tudo socorrê-lo, conduzi-lo até o hospital, levaram o mais rápido possível, mas foi absolutamente inócua a tentativa. Em razão de que o tiro tinha sido na cabeça, e ele não teve a menor chance de recuperação. Portanto, perdemos o Arthur. Perdemos um jovem que tinha um futuro brilhante pela frente. Uma pessoa que fazia o mundo ser melhor do que ele é. Nós perdemos. Fruto de uma onda, eu nem sei dizer se é uma onda de violência. Eu acho que o que a gente vive não é apenas uma onda de violência. A gente vive, infelizmente, uma guerra. E, infelizmente, nós estamos contando os mortos todos os dias. Essa é a situação que a gente vive hoje no Brasil, e também no Maranhão, e de maneira especial em São Luís. Eu quero pedir ao governador Flávio Dino, eu quero pedir ao secretário de Segurança, Jefferson Portela, que continue o trabalho que vem fazendo, cada vez mais, com mais intensidade. Porque nós precisamos de respostas a essa situação que a sociedade está vivendo. De todos os problemas, de todos os problemas que nós temos, seja a educação, seja a saúde, nenhum é mais grave do que o problema da segurança pública. Que está destruindo as famílias. Que está corroendo as relações. Que está transformando a nossa sociedade num ambiente de barbárie. Numa guerra de todos contra todos. E eu fico me perguntando onde é que a gente vai parar com tanta violência. Então eu quero pedir ao governador e ao secretário Jefferson, que prossigam nesta luta, cada vez mais intensos, para que a gente possa ter respostas a esse enfrentamento. quero também conclamar este parlamento, conclamar o poder judiciário, conclamar a sociedade, para que a gente possa fazer uma cruzada intensa contra a violência que se instala nesse país, e de maneira específica no Maranhão e em São Luís. nós não podemos aceitar essa situação. Nós não podemos perder essa guerra. Nós não podemos perder esta luta contra quem quer que seja. nós temos que conquistar o direito à paz. E para que isso possa se consolidar, é preciso que se faça justiça. Porque a paz é fruto da justiça. E a justiça precisa funcionar. Todo o sistema, não só a polícia, não só a Pedrinhas e o sistema penitenciário, mas o poder judiciário, precisa também funcionar. E todos nós precisamos nos irmanar para não sermos sucumbidos por essa ação sistemática que se abate sobre a sociedade brasileira e de maneira específica a maranhense e a ludovicense. Eu deixo aqui, seu presidente, a minha indignação absoluta em razão dessa situação e a minha solidariedade plena aos Josias e a Jô que sentem a dor maior da perda desse jovem exemplar do corpo de bombeiro a quem eu rendo minha homenagem a toda a equipe e corporação que ontem foi extremamente solidária e chorou junto conosco a morte de Arthur Dourado que não vai ser em vão. Eu quero dizer isso aqui em alto e bom tom. Não vai ser uma morte em vão. Essa luta é nossa para toda a vida e nós venceremos com a bênção de Deus. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.